Um golpe conhecido, mas que ainda continua fazendo vítimas. Essa idosa de 73 anos, que não será identificada, caiu no golpe do falso bilhete premiado. Quase 50 mil reais, economias da vida toda. Foram perdidas num instante. Eu não ia comprar o jogo, dava 50 mil, ela dava 50, mas depois com pacote de dinheiro, mas eu acho que tinha papel de baixo, só um pouco de dinheiro em cima. A conversa muito boa, falando que tinha 260 mil debaixo do sofá na casa dela, assim, pô, como rica, sabe, pra disfarçar. E a mulher tava com a roupa branquinha de médica, que é médica. E eu chamei a doutora, ela falou assim, não me chama de Dani. É isso. Então elas disseram isso prometendo um valor pra senhora. É. Aí eu devia ter digitado o número errado, porque aí não cair na conta do bichão, né? Eu cair na bobagem de digitar. A idosa nos contou que foi abordada no setor marista, quando foi fazer a entrega de alguns cosméticos. Ela disse que vende alguns produtos de beleza, de vez em quando, e foi fazer essa entrega. Ela foi abordada por duas mulheres. Uma delas é essa que aparece junto com ela já no banco, com uma roupa branca. Ela disse, inclusive, que era médica, tentou passar ali uma credibilidade. O golpe do falso bilhete premiado, ele consiste da seguinte forma. Eles abordam as pessoas, principalmente idosos, e dizem que estão com um bilhete premiado da Mega Sena, da loteria. Ou seja, são valores exorbitantes. Nesse caso, 14 milhões de reais. E aí disseram para essa idosa que, por conta da religião dessas mulheres, elas não poderiam receber esse prêmio da loteria, porque seria contra ali as diretrizes da religião. Então, elas disseram, olha, a gente até fornece esse bilhete para a senhora, posso até vender esse bilhete para a senhora. A senhora me dá uma garantia, me passa um tanto que eu entrego o bilhete para a senhora. Ou seja, a venda mesmo desse prêmio. Ela acreditou. Então, eles foram no banco. Chegando lá, essa mulher disse que se tratava da venda de um imóvel, de um lote, algo assim. Eles transferiram 49.500 reais para a conta de um homem, lá no estado de São Paulo. Depois, deixaram essa idosa na casa dela, entregaram os bilhetes falsos e disseram que no dia seguinte, eles voltariam para levá-la até a lotérica, até a agência para receber o dinheiro. Foi então que, depois de tudo isso, ela percebeu que tinha caído em um golpe. Esses foram os bilhetes falsos entregues para a vítima. São da Quina, com prêmio estimado em 14 milhões de reais, supostamente comprados no dia 1º de agosto de 2024, cerca de três meses atrás. Eles serão periciados. Como vocês podem observar, esse bilhete aqui tem até o falso prêmio, de mais de 14 milhões. O bilhete premiado falso, também é esse aqui, uma cópia dos bilhetes que são emitidos pelas loterias, Brasil afora, pela Caixa Econômica Federal. E foram esses dois documentos, que foram entregues aqui para a nossa vítima idosa, como se fosse um bilhete efetivamente, premiado pela Loteria da Caixa Econômica Federal, no caso, na Quina. A principal suspeita é que o grupo criminoso seja do estado de São Paulo e tenha viajado para Goiás no intuito de aplicar os golpes. É possível que outras pessoas já tenham sido vítimas. Por isso, a imagem da golpista está sendo divulgada. É possível denunciar pelo número 197 da Polícia Civil ou diretamente no 20º Distrito de Polícia de Goiânia, onde o caso foi registrado. O número é o 62-3201-2615. O sigilo é garantido. E alertando sempre a população que nenhum prêmio é feito nas ruas, as instituições responsáveis por essas casas latérias não entrem em contato com você. É você que realmente procura a instituição responsável para efetuar o pagamento. Então, não cai nesses golpes. A nossa vítima que abordaram era uma senhora de idade, uma outra pessoa mais nova, que inclusive se passou por médica, mas estavam todas em conluio para ludibriar, induzir em erro essa vítima, a qual acabou transferindo em valores para pessoas que sequer moram no nosso estado, são de outras unidades da federação, o que dificulta e traz uma certa complexidade até mesmo para a investigação desse tipo de golpe do falso bilhete premiado. O proprietário da conta que recebeu os R$ 49 mil da idosa já foi identificado na cidade de Campinas, em São Paulo. A polícia trabalha para encontrar os demais membros do grupo. Fé em Deus que eu vou ser ressarcida, porque ele vai pegar esse bandido, onde ele estiver, ele vai ser pego. E ele vai dar conta dessas duas mulheres falsas.